Anelas, televisor e outros utensílios já foram furtados da oficina do seu Vivaldo Mas o que faz mais falta para o senhor que é aposentado É o papagaio que também foi levado pelos bandidos Bom, eles estão juntos, ele, o seu Vivaldo e o papagaio Há 18 anos E agora roubaram a ave com gaiola e com tudo Vamos ver essa história Isso aconteceu faz poucos dias Logo cedo, seu Vivaldo saiu de casa e foi para uma área externa Onde estava o papagaio E ao chegar lá, teve uma surpresa desagradável Eu cheguei aqui e falei, bom dia louro Nada, aí eu já vim aqui olhar e não estava mais O louro, como era chamado, foi levado com gaiola e tudo Só ficou para trás o saco de sementes que o dono separou para que ele comesse E as sobras de comida que ficaram no chão Para o seu Vivaldo tem sido cada vez mais difícil Num espaço de três dias, além do pássaro, do depósito dele também foram levadas panelas E um televisor de 20 polegadas que estava acima dessa mesa Mas o papagaio é o que mais faz falta Isso porque estava com o seu Vivaldo há 18 anos Infelizmente, ele perdeu todas as fotos do companheiro que levava no celular Porém, o pássaro é semelhante a esses aqui na imagem Verde, com detalhes em amarelo e vermelho O seu Vivaldo, que tinha o papagaio como principal companhia Agora está solitário Mesmo assim, ele não registrou o boletim de ocorrência O que ele espera é que alguma pessoa que adquiriu um papagaio recentemente E suspeita de que ele tem alguma procedência duvidosa Entre em contato com ele e devolva o animal Eles estavam há muito tempo juntos E o seu Vivaldo e o louro compartilhavam até mesmo o gosto por música Pra quem não sabe de onde é que eu sou crioulo Tenho o prazer de ler e dizer de onde é que estou Quem comprou, se tiver consciência de me devolver Eu dou uma boa gojeta